A perícia feita nos restos mortais de João Goulart não conseguiu determinar a causa da morte do ex-presidente. Apesar de não ter sido encontrado veneno nas amostras, a hipótese de envenenamento não foi descartada. Um ano depois da exumação do corpo de Jango, o laudo da perícia sobre a causa da morte do ex-presidente foi inconclusivo. Não é possível negar que a morte tenha decorrido de um envenenamento, tendo em vista as mudanças químicas e físicas que o corpo inumado sofre ao longo de 37 anos, influenciado pelas condições e ambientes onde ele esteja inumado. Os exames também não foram capazes de determinar se a morte de Jango foi natural. O infarto agudo do miocárdio pode ter sido a causa de morte do presidente? Sim, como poderia ter sido causada por outras patologias cardíacas ou até mesmo por patologias cérebrovasculares. Exilado da ditadura militar, João Goulart morreu na Argentina em 1976. Na época, a causa oficial da morte foi infarto. Para a família, Jango foi assassinado durante uma ação da Operação Condor, que perseguia opositores dos governos militares da América do Sul na década de 70. A suspeita é que uma cápsula com veneno teria sido colocada no mesmo frasco dos remédios que Jango tomava para o coração. A exumação do corpo do ex-presidente foi feita a pedido da Comissão Nacional da Verdade. Temos a certeza de que a família continuará lutando e, sem dúvida, nós temos muita coisa ainda para avançar no Brasil, para que essas coisas nunca mais aconteçam. Sérgio. Nunca se comprovou e provavelmente nunca se comprovará que houve assassinato nos casos das mortes do João Goulart e do Juscelino. Aparentemente, é difícil sustentar essa tese. O que há é que ambas ocorreram no mesmo momento histórico, que é um momento caracterizado por uma passagem do período mais duro da ditadura para um processo de distensão, onde, quando se tornou possível vislumbrar um horizonte no qual eleições mais competitivas se restabeleceriam no país. Essas eram duas figuras que vinham do período PES-64 e que, supostamente, ainda tinham bastante expressão eleitoral. Então, é plausível a tese, não estou dizendo que isso aconteceu, provavelmente acho que não foi isso que aconteceu, mas não se construiu essa tese do assassinato com base em nada. Existe esta presunção de que faria sentido, naquele momento, eliminar dois adversários do regime no momento em que o país começava a se distensionar e eleições para a presidência da República voltavam a aparecer no horizonte, ainda que num horizonte longínquo naquele momento.